Uma bruxa que pode tomar o que é, se obede a tua vida E sobe coisas estranhas e tudo por sua magia Estorias eu conto e tem medo, eu conto o que eu quero mesmo As contas vejando no tempo, o que eu quero é, veremos Acabou, meu tempo acabou, a minha vida acabou, direi adeus Me arrependo das lembranças dos amigos que não pensam me deixaram pra morrer nesse local E se nos permitissem voltar mais, eu sou isso que já ficou pra trás Quem era não tivesse, enfim, mas eu estou aqui Por testes de governo, a condição se constrói mais forte do mundo inteiro Eu sou um super herói, família e rezonamento Nessa vida me perdendo, por ocasião me prendendo Eu vou afundar Qual o meu entende, pensei sobre viver Mas esses monstros não paravam de chegar E desejava que as portas não se abrissem e ficassem nessa cama até o relógio me acordar E os filhos que a vida me tomou, é só o mesmo E os mesmos que sujam o meu ar, esse filho tão melhor Eu quero acreditar e continuar, esperando amanhã até chegar Minha foto está a se refatar, e o que restou de mim irão devorar E se não importa de onde vem, da rua ou escola, se pode ter sonho também Dizendo sabores e fãs e fãs e fãs em amores Então você vai sentir anjo brilhamente, se for o sonho eu me destoio Eu sempre matarei, esse desejo de matar sempre terei Não adianta dar desculpas, é que sua vida é mais importante do que eu nesse lugar Alento Uma boa coração, pelo mundo se espalha Mas minha cava não, cederás as máquinas Mas eu gaguei, não consegui dizer Não vou ouvir o que eu tenho pra falar Enquanto falo estou chorando e ainda me lembrando que ninguém gosta de mim nesse lugar Não pode ser mais importante do que eu tenho pra falar E quando eu tenho uma cidade que eu tenho pra falar E quando eu tenho um cara, não me deixe o peda de meu alômbar E se não importa o meu futuro, eu tenho pra falar Meu futuro é o meu passado Tem a foto está a se refatar E o que restou de mim irão devorar Eu quero acreditar em mim Só o nome, sem má face, é Se perguntam quem eu sou Vou te chamar, de bailar, de Doutora do mundo Acabou, meu tempo acabou A minha vida acabou, diria Deus Me arrependo das lembranças, dos amigos que não fiz Só me deixaram pra morrer, sem lugar Mas sou eu, meu zero Bataria muita vista, um mundo com só de máquinas Tua vida tô bonita, senti de meia estrada Ser reconhecido não, faz que eu vi melhor Vê melhor amigo pra boa e pra pior Como eu tentei, tentei sobreviver Mas esses monstros não paravam de chegar E desejava que as portas não sabia significassem Nessa cama até os portas me afetar Pois não é, essas máquinas Em coração gerados humanos Eu sou eu, e mais nada Esse é o caos que nós viamos Estar e continuar Esperando a noite até chegar Minha força está a se esgotar E que mais tudo eu venho Vem da floresta Uma grande ra, flor e rir Vendo de uma semente Matarei, eu sempre matarei Esse desejo de matar sempre terei Mas eu carguejei, não consegui dizer Não vão ouvir o que eu tenho pra falar Mas não, nem são meus amigos na minha mão Uma invenção E certos a terra resistiram Luz da radiação Já os homens virariam Os monstros, monstros, descobriram que o risco é bem mais Não vai acabar, que logo vejo o pesado Não vão lá, grito 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 No meio, sem medo Vendo de uma grande graça Está no futuro, em futuro, é o meu passado Certo como tudo, esse mundo Está no fundo, detectados Acabou, sou uma criança Vocês me acolheram O dia do dia de suportinho, sua vida É mais importante do que o nosso lugar Pareceram, não sei o que eu vi Faz qualquer corretora Esses monstros na hora de poder chegar Eu vou com todos, com o mundo E a hora do que o nosso tempo É o seu lugar A morte é a dor, tenta me guiar Mas sinto a dor tentando me derrubar Eu tentei lutar, me apanhar, acabar E logo o mesmo pesado eu vou voltar Tudo que me dá no seu é o mundo Tudo que eu me senti ama Não é sem mais ver o seu Eu quis estar te me guiar devorando Infelizmente com o tempo Infelizmente com o tempo a graça sobe A mesma que um dia trouxe Eu vou com todos Eu vou com todos Se eu me derrubar Eu quero dar o leito Eu quero dar o coração Que o mundo se vai Para tudo o mundo Que esta noite é uma força Eu me disse que não faz com ele Eu sou um grande coração Hoje foi a magia por favor Era um poder Um ser um Um ser um único Eu quero dar o que eu Eu quero dar o que eu Eu quero dar o que eu Que como tudo nesse mundo Está no fundo Conectados